Salve seus maravilhidos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui vamos falar a maneira de vocês estarem faturando um pouco de XP. Na verdade uma quantidade bem grande de XP e de maneira diferente. Desde já se você curtir esse vídeo, gostar do vídeo, deixa aquele like, se ainda não é inscrito do canal, se inscreve. Muita gente tá se inscrevendo no canal e tá ganhando aí seus Rank S. E também tá ajudando muito o canal aí. Eu tá fazendo mais vídeo e mais conteúdo relacionado aos cavaleiros aqui pra vocês. Vamos lá, nesse vídeo aí eu acredito que vocês já devem ter visto falar em algo parecido, mas porém aqui eu fui um pouco mais além. Eu fiz todos os testes que teria que testar e justamente pra vocês ficarem com bastante dúvida. Porque esse vídeo aqui vai meio que explodir a sua mente, cara. Porque explodiu a minha, então eu espero que exploda a sua mente. Vamos lá, gente, não esquece do like. Olha, eu acho que a maioria das pessoas aqui já sabe maneiras de vocês aí estarem vendendo, dividindo heróis, né? Indo aqui em gerenciar, beleza? Dividir. E aqui vocês venderem aqui alguns heróis pra você conseguir aqui essa poção azul e acabar resgatando aqui por gema avançada ou poção de experiência, né? É o que mais vale a pena. Aquele baúzinho, esses livros aqui, não vale a pena agora. Então a maioria das pessoas, elas fazem isso pra fazer. Eu sei que vocês me viam agora selecionando personagem C pra vender, mas não se vende personagem C, pelo amor de Deus, beleza? Não se vende personagem C. Só que é o seguinte, cara, não fecha o vídeo ainda achando que eu vim falar simplesmente que era pra você dividir aqui, que você já vinha em outro canal falando sobre isso. Cara, calma, calma, não. O que a gente vai falar é um pouquinho mais além. Eu fiz todos os testes aqui, realmente, do que você deve aí tá fazendo e tá vendendo. Olha, aqui tem uma pescazinha, né, que eu vou tá mostrando a vocês. Vamos lá. Se você upar um personagem A pra 3 estrelas, você vai gastar 180 mil de experiência e 100 de gold. E você vai ganhar 40, 40 de fragmento, onde você pode tá fazendo uma invocação ou tá comprando e trocando por 400 mil de experiência. Apenas com um personagem A, você colocando ele 3 estrelas. Então, vamos lá. Se você pegar um personagem B, né, e upar ele pra 3 estrelas, você vai gastar 180 mil, beleza? E você vai ganhar 25 de fragmento, né? Esses 25 de fragmento dá pra você comprar um XP uma vez só e sobrar 5. Então, se você fazer a matemática da Bahia, fizer 4 vezes, upar 4 personagens, vale lembrar que você vai precisar gastar personagem B ou C nesse up de personagem. Você vai tá aí trocando por XP e vai tá ganhando mil de XP, um milhão de XP. Eu acho que essa é a matemática correta. E vai tá gastando 720 mil. Então, você vai ter ali um lucro, né, de XP de 280 mil e um prejuízo de 400 mil de ouro. E mais... E aí, Severa? Ouro vale mais a pena? Falei que ia explodir sua mente, cara. Na minha opinião, nesse momento, o XP tá sendo mais importante que o ouro. Eu acredito que mais pra frente também, pela cacetada de pessoas que eu perguntei, que jogou lá no CIA e falaram que ouro acaba que nunca foi o problema pra eles. Mas, vai explodir sua mente. Se você pegar um personagem C, aqui que foi o bonito, cara. Eu acho que ninguém teve essa coragem. Porque personagem C, você não se vende. Personagem C, você não destrói. Mas, vamos lá. Se você pegar um personagem C e upar ele pra level 3, você vai automaticamente gastar 150 mil de experiência, porque o C é mais barato, beleza? E você vai conseguir, se você venda ele, 21 de fragmento. 21 de fragmento, gente. Então, se você gastar 300 mil de experiência por dois personagens C e vender ele, você vai gastar 200 mil de gold, mas você vai ter 1 invocação. E você pode pegar aquele personagem S que você tá com dificuldade, né? Aí, eu botei aqui na pesca. Lembrando que o C é muito importante pra você colocar um personagem 6 estrelas. Matéria-prima é importante demais. Porque, realmente, quando você vai colocar um personagem pra 6 estrelas, realmente é muito importante você ter personagem de food, seja C ou personagem B. No geral, a galera usa personagem C, porque é mais fácil de conseguir. Mas, e aí, Severo? O que é que você quer falar sobre isso? Vale a pena eu pegar o meu C e colocar 3 estrelas e vender? Cara, pra jogador iniciante, pra jogador fit to play, Pra jogador que não faz muita invocação, vale, na minha opinião, honestamente, a pena você trocar 6 personagens C, beleza? Com mais 300 mil de XP e 200k de gold, pra duas chances de tentar pegar um personagem S e até um personagem A que seja melhor. Eu acredito, pra quem não faz muita invocação, não tem muito o que vender, vale, sim, a pena. A mesma critério é pro XP. Aquelas pessoas que conseguem muitos heróis, cara, em teoria, talvez não vai valer a pena você upar ali pra 3 estrelas. Mas aquelas pessoas que têm dificuldade em resgatar toda a poção aqui de XP, automaticamente, né, você vai valer a pena você pegar o seu personagem B, né, uprar ele pra 3 estrelas, né, afinal de contas, a cada 4 personagens, você vai receber tipo 1 de graça, né, então, o que é 1 de graça? Você vai receber aqui um pozinho desse aqui, uma porção de experiência de graça. Afinal de contas, você gasta 180 mil, né, você tá gastando 3 personagens, 180 mil, mas você vai tá ganhando, cara, 25 pozinho. Então, isso é muito bom, porque com 180, você pega 20, né, e sobra 5. Se você for pegar 3 personagens B e vender 3 personagens B aqui, você só vai ganhar, vai gastar 15, mas você vai economizar nos 180 mil de XP. Porém, se você gastar os 180 mil de XP, tá explodindo sua mente, explodiu a minha por muito tempo. Você vai depois tá recuperando quando você fizer isso 4 vezes, afinal de contas, você vai ganhar, né, uma porção de XP extra. Pra quem tem dificuldade de vender personagem, acaba que isso é muito bom. Principalmente pra você que quer pegar algumas invocações e tá com dificuldade, não tem herói pra farmar, não tem heróis bons, e passa toda semana aqui sem resgatar aqui as suas gemas avançadas, cara. Eu sei que gemas avançadas é uma roleta russa, né, é uma questão de sorte. Se você vai conseguir ou não, é sorte ali. Mas, cara, é melhor você tentar ter sorte com algo fazendo invocação, do que não ter invocação pra tentar e ver se tem sorte, entendeu? Então, por isso que, na minha opinião, vale a pena. E outra coisa, gente, outra atenção. Por favor, é muito, mas muito importante mesmo que você tenha calma com tudo isso que você tá fazendo. Não vai, não vai gastar todos os seus personagens C. Personagem C, ele é importante pra up de livrinho. A gente tem aqui no nosso Discord uma aba onde mostra tudo certinho sobre o personagem C, o que você deve fazer ou não fazer. Então, toma muito cuidado. Personagem A, cara, se você tem um personagem A que não vale a pena, que é um personagem A horrível, que você sabe que você não vai querer, cara, que você sabe que você já tem o máximo dele, né, que pra você não vai servir pra nada. Pega um personagem A que você tem e upa ele pra 3 estrelas. Personagem A é a cereja do bolo. Personagem A não é igual um personagem B, não é igual um personagem C, que você teria dúvida de você botar 3 estrelas. Ele, sim. Vale a pena você botar 3 estrelas pra vender. Ah, Severa, mas como eu vou saber quais personagens A presta ou não presta? Olha, a gente tem aqui nossa tier list que você encontra no nosso Discord. O link do Discord tá na descrição do vídeo. E aqui na tier list tem os personagens A, personagens B. Pela aqui você pode ver os personagens A, que em teoria vale a pena ou não manter. Você tem aqui, ó, uma herda. Aqui a nota dela é 4, depois 4.3. Ela não tem combo com nada. Então, se você pega uma personagem dessa, você nitidamente sabe que você vai poder desfazer dela. Ela é um personagem A, né? Você tem aqui o Guilty. Guilty é horrível, cara. Quantos Guilty eu vendi uma vez só sem upar ele? Ele é horrível, né? Ele tem uma nota de 3.0. Ele é horrível. Então, você pega um personagem desse aqui, vai valer a pena, sim, você automaticamente botar ele 3 estrelas pra vender. Porque quando você pega um personagem e vende, deixa eu mostrar aqui você aqui na prática um personagem A. Eu separei aqui, ó, um personagem A. Ó, personagem B, repare, tá dando 25, beleza? Personagem C, um só, dá 1. Mas se você pegar um C, que tá 3 estrelas, dá 21. E personagem A, aqui o Jabu, né? Tá me dando 40. Então, olha o diferencial, beleza? Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que você consiga aí evoluir um pouco mais no jogo, né? Sempre com muito cuidado. Tem dúvidas, entra no Discord. Cara, o Discord tá muito top. A gente já tá chegando a 20 mil membros no Discord. Então, entra lá no Discord, a galerinha sempre tá lá pra ajudar. Sempre tem muita gente focada nos Cavaleiros do Zodiacos no Discord. Então, entra lá, tira suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida ainda, pergunta aí nos comentários. Eu posso responder. Outras pessoas aqui, quem tem um pouco melhor, podem estar te ajudando. Então, faça as coisas com sabedoria. Eu espero que esse conteúdo tenha servido pra vocês que assistiram até agora aí, com uma qualidade boa. Realmente eu fiz com carinho. Inclusive com a ajuda da galerinha na live, né? Que me ajudou bastante aí a explorar minha mente. A ver realmente o que seria bom e o que não seria. Então, se você gostou, deixa aquele like aí. Não esquece de se inscrever no canal. Tem muita gente sem se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí. Valeu? Tamo junto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui! E eu vejo vocês no próximo vídeo.